Manda eu te procurar, manda eu não te esquecer, diz que é triste a solidão. Manda o coração ir buscar você, manda o coração dizer. Que se arrependeu de tudo que te fez, a saudade não quer, que eu volte pra casa, sozinho outra vez. Manda o coração ir buscar você, manda eu não te esquecer, diz que é triste. Obrigado.